E quando facilitou a minha chegada até Bolsonaro, eu fui lá entregar o que eu precisava entregar para o Bolsonaro e junto com essa mensagem eu falei para ele duas outras mensagens, foram três no total. Uma foi para que ele vigiasse que a bancada evangélica de Jesus não tinha nada, para que ele buscasse Jesus e que ele buscasse o entendimento do Espírito Santo e que ele se voltasse, que o Espírito Santo desse lugar para o Espírito Santo de Deus para conduzir a nação, proporcionando amor para a nação. A outra foi para ele vigiar com, na época eu falei do Mourão, do Mouro, que é o vice, do Mourão, que era o vice, que é o vice, e para ele vigiar, para que aquele varão lá queria a cadeira dele. Vigia com esse varão aí, meu irmão. E também falei do Paulo Guedes, que falei de Paulo Guedes. E aí eu entrei no assunto dos presos. Mas do Paulo Guedes exatamente o quê? Porque o Paulo Guedes está entregando a nação toda. O Paulo Guedes foi mandado pelos Estados Unidos, o Paulo Guedes está entregando a nação toda. O Paulo Guedes serve a... A interesses de fora. O Paulo Guedes serve os Estados Unidos. O Paulo Guedes é formado de Chicago, o Paulo Guedes está entregando a nação toda. Toda ele está entregando. E o Bolsonaro falou o quê sobre isso? Ele ficou me ouvindo em tudo que eu falei. E aí eu concluo no principal tema naquele momento, que era justamente a questão de que estava em pandemia. A via estava tudo aberto, mas não estava permitindo uma mãe visitar um filho que estava preso e que ia estourar um problema dentro da nação. Que já estava chegando ao ponto de estourar um grande problema. E eu falei para ele, presidente, Bolsonaro gostaria de não ver a sua mãe? Gostaria de não ver o teu filho? Ele perguntou o que está acontecendo da senhora. Eu falei, varão, você não está permitindo uma mãe ver um filho. Você abriu o shopping, abriu o parque, abriu tudo e não está permitindo uma mãe ver o filho que está preso. O cara está preso, está pagando, vai pagar pelo crime. Mas qual o crime que a mãe cometeu? E aí eu falei isso tudo, de ressocialização do filho e tudo. E aí ele, na hora, ele ligou para o André Mendonça, que era o ministro da Justiça na época. E falou, André, recebe o da senhora e resolve esse problema. E eu me lembro que eu fui com três mães de presos lá, nessa reunião. E na mesma semana eles resolveram esse problema. Voltou a visita para todos os presos de forma na nação. Eu lembro que eu fui até nessa mesma semana. Eu falei com o Bolsonaro, o Bolsonaro baixou uma norma lá e permitiu. Eu fui aqui em São Paulo, falei com o Dória. A única vez que eu estive com o Dória foi essa vez, para cobrar dele isso. Eu fui no Rio, falei que na época estava o Calde Castro. Não era o Calde Castro, era o Wilson. E eu falei para ele. E eu fui para Curitiba e falei com o Ratinho, que era o filho do Ratinho. Eu falei com todos esses governadores, porque era onde estava mais tenso o clima. Estava muito pesado isso tudo. Conclusão, eu comecei a apanhar da minha base também, por causa disso. E eu comecei a apanhar, mas eu falei aqui. Ele fala para nós cuidarmos dos presos como se aprisionados estivéssemos com ele. Mas apanhando por causa do encontro com o Bolsonaro ou por causa dessa coisa com os presos? Não, 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 do encontro com o Bolsonaro não, porque o nosso público acaba sendo o mesmo, militar e evangélico. Hoje eu apanho dos evangélicos, de um grupo de evangélicos, justamente por não entender, eu estar dando o meu voto hoje para o Ciro, que eu acho que hoje eles começam a entender melhor o cabo da senhora. Deles você tinha que entregar para o Bolsonaro de olhos fechados e é isso. Então, eu acho que hoje 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 eu acho que Obrigado.